O projeto da prefeitura começou em março e já resultou no aproveitamento de 90% dos troncos e galhos de árvores que caíram ou foram cortadas por estarem ameaçadas. Só no mês de novembro, quase 200 árvores caíram na capital por causa das chuvas. Algumas foram transformadas em móveis e bancos, como os desta praça no Jardim Guanabara. Galhos menores viram cercas de jardim e não para por aí. Todos esses troncos que a gente está vendo aqui são de árvores que caíram em Goiânia somente em uma única semana, nesses últimos dias, principalmente por causa das chuvas fortes, dos ventos fortes. E anteriormente, tudo isso aqui ia parar no aterro sanitário da capital. Agora, além de serem transformados em móveis, como bancos de praça, também são transformados em floreiras, como essa aqui. O tronco é recortado, ele é preenchido com terra, com adubo e depois recebe vasos de flores, como essas begônias aqui, que o pessoal está trabalhando com elas. Quantas que o senhor já fez? Floreiras como essa? Umas quatro já. Como é que é a satisfação para o senhor quando vê o trabalho pronto? Muito bom, é um trabalho muito bonito, muito lindo, acho. Elas são enfeitadas com petúnias, cravos, verbenas e embelezam praças e canteiros centrais de Goiânia. Além de dar mais beleza à cidade, a medida reduz impactos ao meio ambiente. Nós temos trabalhado muito com o reaproveitamento não só de árvores, mas também de todos os outros intercílios. Nós temos que entender que a população de Goiânia, assim como o Brasil e o mundo, temos que entender que nós precisamos reaproveitar o máximo possível. Quanto menos lixo chegar no nosso ateu sanitário, mais nós teremos vida útil, mais o meio ambiente vai agradecer.